Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Comissário e os Srs. Deputados aqui presentes, bem como os Embaixadores ainda na sala. E em nome do PSD, gostava de saudar a sua presença e a intervenção que fez e a possibilidade que nos dá de fazer este debate. E fazer este debate dentro daquilo que é o PSD dos Açores é impossível fazê-lo sem pensar na região como uma região ultraperiférica. E para o PSD e Açores, a região autónoma dos Açores, enquanto parte integrante de um todo nacional, deve ser um parceiro construtivo em todo este processo europeu e sobretudo na defesa dos mais profundos valores europeus. É por isso que saudamos também todos os desafios que tenham como objeto as ultraperiferias. O Estatuto da Ultraperiferia da União Europeia define no artigo 349 do Tratado não só explicitamente as regiões abrangidas, como os condicionalismos permanentes de caráter natural e geográfico, a par dos constrangimentos decorrentes da reduzida dimensão e dispersão socioeconómica que as definem. Estas circunstâncias, reconhecidas no Tratado, garantem às regiões ultraperiféricas um tratamento diferenciado ao nível das políticas comunitárias. O reconhecimento e as potencialidades do Estatuto da Ultraperiferia foram consolidados em dezembro de 2015, graças a um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, o Acórdão de Mayotte, que legitima o valor jurídico reforçado deste Estatuto e a sua prevalência sobre disposições setoriais dos tratados europeus. É também o momento de lançamento das negociações do novo quadro financeiro plurianual da União Europeia e da revisão da política agrícola comum para o período pós-2020. Vemos, por isso, a oportunidade para reforçar os apoios comunitários atualmente existentes e solicitar junto da União Europeia a criação de novas medidas específicas para a ultraperiferia. Entendemos, pois, ser este o momento certo para explorar e ampliar todas as vertentes de apoio e derrogações comunitárias que possam beneficiar as regiões ultraperiféricas. Não há projeto europeu sem regiões ultraperiféricas e a Europa das pessoas não é alternativa às ultraperiferias. A cidadania europeia não existe sem liberdade, mobilidade, mas, sobretudo, sem coesão económica e social. Tendo em conta o Acordo de Mayotte, Sr. Comissário, gostávamos de saber até onde está a Comissão disposta a ir no apoio às regiões ultraperiféricas, designadamente no reforço da dotação financeira global do pós-agricultura, com uma configuração adequada à realidade atual dos Açores, no concretizar da retoma de um regime autónomo do pós-aipescas como um regulamento próprio e que torne independente dos apoios concedidos no âmbito do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, e noutras medidas específicas relativas ao transporte e energia. Muito obrigado, Sr. Obrigado.